E aí galerinha, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem vindos a mais uma vez o canal do Capitão Bonito, o seu canal de informações de veículos pesados. Então, temos mais um pedido de rota dos nossos inscritos, e hoje o pedido é da nossa amiga Maria Luisa Soares. Olá Capitão, tudo bem? Faz uma viagem com o G6 da Expresso São Luís de Brasília a Maceió comparada em Correntino. Então, ela perde o G6, não especificou o carro chassi, então vamos seguir o que a empresa usa. A Expresso São Luís usa Mercedes, Scane e Volvo, então esse prefixo 7954, se eu não estou enganado, pelo que eu vi, eu pesquisei, ela é Volvo. Então, vamos estar usando aí na carroceria, eu vou. No caso lá seria um LD, então como nós não temos um LD, nós vamos de 1200 mesmo, para fazer a viagem aí o mais próximo possível, tá certo? Esse modzinho aqui também, eu já dei uma melhorada nele, né? Eu coloquei um painel de ônibus mesmo, tinha um painel de caminhão feião, estranho ali. O volante é esse mesmo aqui, eu olhei lá o painel do G6 mesmo. A skin foi o que fiz, não ficou perfeito, mas eu gostei do resultado. Se você quiser a skin, vai estar aí para você estar fazendo o download da skin aí, tá certo galera? E o som eu converti ele da 1.36 para 1.40, tá certo? O som não é distribuído, eu não posso passar porque não é da minha autoria, eu simplesmente procedo da 1.36 para 1.40, para deixar aí o mais próximo possível da realidade aí, que é a versão mais top aí, do tempo de ouro do ouro truco, que é da 1.36 para a mod, tá certo? Vai ser apresentado o nosso mod hoje, né? Que é o G6-1200 da B4D, caso você queira comprar, vai estar na descrição do vídeo aí, o mod baratinho, modzinho top aí, tem dois chassis nele. Ele é Scania e Volvo, aqui nós vamos estar usando o Volvo, vai estar aí o link da descrição para você estar acessando o site do desenvolvimento, caso você queira comprar o mod. E o mod de mapa também é gratuito, que é o mod de EA Mapa em Youtube, o mapa EA, vai estar aí para você estar fazendo download gratuitamente. Você acessa lá o canal do YouTube deles e faz o download do mapa, caso você tenha interesse, tá certo? E apresentado os nossos inscritos, os nossos mods que vamos usar, a nossa rota. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, mas antes, o uso de máscaras é obrigatório no interior do carro, tá certo? E use o cinto de segurança sempre, tá certo? Ah, e aqui mais uma coisa, aqui nós estamos digitando só para fazer a apresentação do mod aqui, mas nós vamos estar saindo daqui da rodoviária de Brasília, a roda é às 21h40, tá? Com o nosso destino final, o Maceio, tá certo? Aqui a rota é original aqui, dizendo que o tempo de chegada lá é um dia e onze horas, com a chegada prevista às 7h55 da manhã. Não sei se aqui no jogo que vai bater, viu? Tá certo? Então bora, esse é o nosso trabalho de hoje, para você que vem com a gente, uma boa viagem. Ah, e não posso esquecer, um grande abraço para você aí, um salve salve para todo mundo aí, que tá sempre acompanhando o canal do Capitão Boone, que tá certo? Um abraço enorme para vocês e tudo de bom, tá certo? Vambora, sem mais enrolação, sem mais engasos. Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção senhores passageiros, à hora de desembarcar, dirijam-se à porta de saída. Atenção senhores passageiros, quando desembarcar, dirijam-se à porta de saída. Atenção senhores passageiros, pois temos muito confeite à entrada e permanência das plataformas deste terminal. Atenção senhora de desequipos de energia. Teste contato, se despois de energia. Atenção senhores passageiros, até que tem a địa e permanência das plataformas deste terminal terrestre. Letra, sábado, sábado, já treinou-se ao estrelado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.